Fala galerinha do Youtube, que tá fazendo a Rodinei Oliveira do canal Mecânica e Montagem em Casa trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje, como se desmontar o para-choque traseiro do seu Fox, segunda geração, beleza galera? Antes de tudo, se inscreve no canal, dá aquele like e isso aí me motiva a trazer mais conteúdo pra vocês Se o seu Fox for primeira geração, vai aparecer um vídeo aqui em cima Onde eu tô ensinando passo a passo como que remove também o para-choque traseiro do seu Fox primeira geração, tá bom? Então vamos lá sem mais delongas Galera, vamos começar aqui pela lateral, tá bom? A lateral desse aqui, ó Vai ter um parafuso torque trim 20, tá? 25 Outro parafuso torque 25 e outro aqui embaixo Totalizando três parafusos torque 25, beleza? Aqui, ó, vai ter um parafuso 8 Tá vendo isso aqui que tá sujo? Aqui um parafuso 8, tá bom? Você não precisa tirar a roda, tá? Aqui você vai precisar de uma chave torque 20, aquela L, né? Aquela L Você vai afastar o para-barro depois que você tirar esses três parafusos, tá? Vai ter um parafuso 10 aqui, ó, por dentro, beleza? E vai ter esse parafuso 8, tá bom? Esse parafuso 8 tá aqui mais ou menos Opa, aqui E outro parafuso 8 tá aqui, ó Tá? Vou mostrar do outro lado que eu tirei Você não precisa remover o para-barro, beleza? Só removi o para-barro desse lado de cá Porque a gente vai fazer funilaria aqui nessa lateral Mas aqui eu tirei o para-barro Mas você não precisa É só você puxar ele aqui de lado E tá vendo o parafuso 10 que eu falei, ó Ele fica aqui, ó Vai ter um desse lado Esse lado E um do outro lado, beleza? O parafuso 8 Que eu falei Aqui um E o outro, ó Olha o outro aqui, ó Olha o outro aqui no fundo, ó Tá vendo, ó Vai ter um aqui no início E um aqui no fundo, beleza? Não esquece que é esse parafuso 8 Tá? O parafuso 10 Tirou os três aqui do para-barro Tá bom? Mais uma dica que eu dou pra vocês É... Você tem que remover a placa Tá bom? Por conta do lacre da placa Na hora que você for remover ela Ela não vai sair se você deixar a placa no lugar Tá? Então aqui no meio vai ter um quadrado Você vai soltar os dois parafusos da placa E vai passar a placa no meio Quando for tirar o para-choque Tá bom? Nesse caso desse carro aqui Tem sensor de ré e câmera Tá? Eu vou ter que tirar essa câmera aqui Tira com cuidado Tá? E depois você vai e despluga a câmera Também vai ter que tirar o plugue aqui, ó Da lanterna de placa Tá? Aqui na lateral, ó Deixa eu dar um foco melhor Aqui na lateral Você vem com a fenda aqui, ó Faz esse movimento aqui, ó Puxa pro lado e baixa ele E ele vai sair Tá bom? É... Nesse caso desse carro Tem um sensor de ré original Então, ou seja Ele vai ter um plugue central Tá bom? É só um plugue No caso vai ter Um chicote, né? Que pluga um de cada vez E o conector central É uma dica que eu dou pra vocês Se o seu, aí, tiver Os sensores de ré Que não seja, tipo, original Seja o acessório que você colocou depois Normalmente ele tem os quatro fios Entendeu? Quatro fios longos Que entra pra dentro do carro Onde a pessoa conecta na caixa de... Na caixa do... Do módulo de ré, né? Então você vai ter que tirar Tem que seguir, né? O fio Vai ter que ver se ele vai tá desse lado Sempre colocam aqui de baixo Alguma coisa do tipo Do lado dos... Do lado esquerdo Ou do lado direito Achar Tirar os quatro fios Um de cada sensor Entendeu? Porque na hora que você for puxar Vai vir os fios do sensor Junto com o para-choque, tá? Pra que você não... Se você, no caso, não tirar O que pode acontecer? Ele quebrar Na parte do sensor A parte do fio Beleza? É... Pode ser que você dê sorte Que tem os sensores Que ele tem um... É... Vem o fio E já tem como se fosse um... Um encaixe próximo, entendeu? Então o restante do fio Pode ficar Pro carro Mas nesse caso No caso que o fio seu for direto Aí você vai ter que procurar Na caixa Do módulo Do sensor de ré Beleza? Então é isso aí, galera É... Vou subir ele Vou mostrar a parte de baixo também Tá bom? Pra vocês verem aí Vou tirar ele Vou mostrar ele fora Tá bom? Então, galera Os parafusos daqui de baixo Ó Um Dois Tem mais um aqui, ó Então dois Parafusos de torque Trinta do lado do escapamento Beleza? Até deixei falgado aqui Já pra Dar uma adiantada São três parafusos aqui Na parte de baixo Tá bom? Esse aqui tá um pouco pesado Tem que tirar ele com Com a chave mesmo Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar O para-choque fora Então, galera, ó Aqui eu já removi A lanterna de placa Você tem que remover ela Tá bom? A placa quadrada Que eu falei aqui, ó Esse quadrado Você vai passar a placa Por quê? Não sei Deixando a placa, ó Tá vendo esse lacre Lá no fundo, ó Ele não vai deixar O para-choque sair Beleza? No caso aqui Desse carro O sensor é original O plug vai tá aqui, ó Do lado esquerdo Tá bom? Do lado do motorista É... A câmera de ré Não é original Tá? Eu tive que procurar Aqui o fio dela E achei aqui dentro Tá? Passando por aqui Pelo difusor de ar Beleza? Desconecta ela Para que ela não venha quebrar Aqui na... No início, né? Porque aqui ela é frágil É igual o sensor de ré Beleza? O sensor de ré Se você puxar também Que não seja original Ele quebra aqui, ó Nessa partezinha E não aceita solda, tá? Até dá pra soldar Mas é muito, muito complicado É muito chato Então é melhor você procurar Tudo bonitinho Achou, desplugou E tira, beleza? Vou remover o para-choque agora aí Então, galera O para-choque já tá fora Ó o plug central Que eu falei, ó Você não precisa tirar um Cada um Porque vem um chicote inteiro Tem um plug central A câmera de ré Tá? Que eu tirei também Nos casos desse carro Tinha uma não original Beleza? Ó os parafusos 10 Que eu falei, ó Que fica por dentro ali, ó No caso ele vai entrar aqui, ó Tá vendo? Ele entra aqui Tá bom? Os três parafusos do para-barro Um Dois E o terceiro aqui Tá? Os dois parafusos Oito, né? Um Dois Tá? O dez aqui E em cima Em bolsos de baixos, ó Um Dois Três Toque trinta Beleza? Aqui, ó Tá fora Tá? No caso o cara Nesse caso aqui Se alguém for passar o fio do sensor de ré Que não seja original Provavelmente ele vai passar por aqui também Pelo difuso de ar Tá? Deixa eu ver se tem mais algum lugar aqui na lateral Que ele consiga passar É Ou por aqui, ó Tá? Seguindo esse fio Às vezes pode ser que ele consiga passar por aqui também Tá bom? E o parafuso 10, ó Que eu te mostrei Sai por aqui Tá? Aqui em cima é só um guia Tá? Puxou o parafuso Que soltou todos os parafusos da lateral O 10 Os de baixo Soltou a placa A lanterna de placa Porque O chicote da lanterna de placa Não faz parte desse plug central Tá bom? Então é independente Então você tem que soltar também Pra que você não venha quebrar o plug Beleza? É isso aí, galera Se inscreve no canal Dá aquele like E até o próximo vídeo